A gente continua em Brasília porque o Congresso deve votar ainda hoje o marco das ferrovias e punição para fake news. A repórter Luciana Verdolim traz as informações como é que vão ser essas discussões no Congresso nessa quinta-feira, Luciana. Olha, a discussão é de vetos. Os parlamentares, deputados e senadores vão fazer uma sessão conjunta para discutir, para analisar vetos aqui do presidente Jair Bolsonaro. Essa sessão está marcada para logo mais a uma hora da tarde. O Senado Federal já tem tradicionalmente feito essas sessões de forma virtual. A Câmara dos Deputados não estava atuando de maneira totalmente presencial, mas ontem o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, autorizou sessões virtuais ontem, hoje e amanhã, se for necessário. Essa sessão conjunta do Congresso Nacional vai analisar cinco vetos do presidente Jair Bolsonaro. O mais polêmico aí é o que trata da punição às chamadas fake news. Só para a gente ter uma ideia, o presidente retirou um dispositivo da lei, entre eles o que pressiona, prevê pena de cinco anos de prisão para quem cometesse crime de comunicação enganosa em massa. O presidente alegou que o dispositivo seria contra o interesse público. O presidente vetou também uma parte do texto que aumentava apenas para militares envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Há também vetos à questão do novo marco geral das ferrovias e aquela questão envolvendo a redução do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte. O projeto original aprovado lá pelo Congresso Nacional previa que o governo federal faria um repasse, iria fazer o ressarcimento aos governadores da perda da arrecadação por conta aí da limitação da cobrança do ICMS. Mas por conta da PEC das bondades que foi aprovada ontem pelo Congresso Nacional, o governo decidiu de fazer esse repasse aos governadores para fazer o repasse diretamente à população como um todo, a população na forma de vale combustível, de aumento do vale gás e também do aumento do auxílio Brasil. Por isso, já há a sinalização de um acordo para que esse veto do presidente Jair Bolsonaro seja mantido lá no Congresso Nacional.